Na casa do Márcio está tudo certinho. Não há água parada nem risco do mosquito da dengue se reproduzir aqui. E a preocupação dele se estende à vizinhança. É que sempre aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a vez o vizinho não está em casa, ele está viajando, está trabalhando, né? Aí a gente tenta conversar com ele, alguma coisa, para ele ver se ele tiver algum foco por aí, né? Um alado de água de chuva agora, né? Vem que há três dias já dá, né? E o seu Márcio está certinho, viu? Não adianta cuidar só da nossa casa. É preciso prestar bastante atenção nas áreas comuns. Dá só uma olhada nessa calçada aqui. Tudo o que tem aqui junta água. Esse vaso sanitário, por exemplo, está cheio. E o mosquito precisa de apenas dez dias para se desenvolver até a fase adulta. Por isso, é tão importante eliminar todos os criadouros, pelo menos uma vez por semana. Os lotes vagos também são um problema. Este aqui, que a gente flagrou junto com a equipe da Vigilância Ambiental de Brasília, está com mato alto, muito lixo na porta e também lá dentro. Segundo os vizinhos, tem garrafas, pneus e outros objetos que armazenam água. Nós temos um alvará judicial que permite nós adentrar a esses imóveis fechados, né? Que o dono não cuida e nós notamos que 99% desses imóveis abandonados a foco do mosquito da dengue. Dados do Ministério da Saúde apontam um crescimento de mais de 100% no número de casos prováveis de dengue em janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Um salto de 21.992 casos para 54.777. Destes, cinco acabaram em morte. Uma no Tocantins, uma em São Paulo, duas em Goiás e uma no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, o aumento foi de 88% no número de casos prováveis de dengue. Até o início de fevereiro, foram registradas 451 infecções. E o Aedes aegypti não transmite só a dengue. A zika e a chikungunya também são doenças que vêm com a picada do mosquito. Os cuidados de prevenção à dengue se estendem durante todo o ano. Mas no verão, os alertas são intensificados, assim como as ações de governo. Calor, chuva, tudo contribui para o aumento do número de mosquitos. E, consequentemente, das doenças que eles transmitem. Nós fazemos o trabalho de rotina, fazendo inspeção de casa em casa. E aquela casa que é a foco do mosquito, quando é um objeto que pode descartar, jogamos fora, destruímos. Quando é um objeto, uma caixa d'água, que eles usam para consumo humano, água para consumo humano, nós fazemos tratamento químico com larvicida. Jogamos o larvicida e orientamos aquele morador para cobrir aquele local para que não possa mais o mosquito ouvir por e vir a proliferar mais mosquito adulto.